Fala pessoal, tudo bem? Então, olha só, acredito que vocês devem ser igual eu, né? Quando vê uma propaganda de algum produto assim lá da China, você já fica querendo testar o chefe. Rapaz, como é isso aí? Será que esse negócio funciona mesmo? Pois é, eu inventei de importar isso daqui, ó. Não sei se vocês estão entendendo já o que é, mas é uma parada que você bota na torneira e ela fica automática. Sabe igual aquelas torneiras de shopping que você bota a mão embaixo e ela já aciona? Então, eu achei muito legal a proposta disso aqui. É da Xiaomi, né? Como já de costume, a Xiaomi quer fabricar de tudo. E aí eu trouxe aqui para o canal e hoje nós vamos ver como é que instala, né? Vou tentar instalar isso aqui e vamos ver se realmente funciona, tudo bem? Esse vídeo é mais tipo vlog assim, sem muita adição, sem muita frescura. É coisa rápida aqui. No celular mesmo, estou gravando com o iPhone, tá? O iPhone 11 Pro Max. E é isso. Isso aqui demorou, acho que foi um mês mais ou menos. Quase um mês para chegar. Não fui taxado, não paguei nada de taxa. Então, bom demais. Foi a Banggood que me enviou. Então, show de bola. E é isso. Vamos aqui ver se a gente consegue instalar esse negócio nessa torneira aqui. Então, vamos lá. Vamos à montagem. Como vocês podem ver, é muito simples. Tem aqui todo o tutorial, né? Ó, idioma maravilhoso aqui. O Inihai Mishimalakalai. Pronto. Já entendei tudo aqui. Show de bola. Já peguei lá a peixeira aqui. Olha só. Está funcionando. Beleza aqui. Ele parece que ele vem vários adaptadores aqui dentro, tá? Pelo que eu entendi, ele vem vários adaptadores. E aí você vai escolher, olha aí, ó. Você vai escolher de acordo com a... Como é que é? Eu não sei nem como é o nome disso aqui, rapaz. Eu não sei fazer vídeo dessas coisas, mas vamos lá. Mas tem que ser de acordo com essa parada aqui, beleza? Com o bico daí da sua torneira. A peça é essa daqui. Olha só. Vamos tirar ela daqui. Aqui dentro nós temos uma bateria, né? Que ela é recarregável, né? É recarregada por aqui, ó. Você, eu acho que muito provavelmente... Você pode usar um carregador na tomada mesmo, se tiver tomada perto aí. Aqui tem, no caso. Se não tiver, você usa uma powerbank, né? Você usa uma powerbank. Acredito que é para durar bastante tempo, né? Eu tentei ler aqui a duração, as coisas, mas... Não sei porquê, né? Não consegui ler, né? Um idioma tão fácil desse. E é isso. Vamos deixar isso daqui por enquanto. Vamos tirar essa parada aqui, ó. Vamos desrosquear. Tu é doido. É um encanador, mano. Tu é profissional demais. Vamos ver qual a melhor... Acho que vai ser essa daqui, hein? Essa M20 aqui, ó. Muito provavelmente vai ser M20, pelo que eu entendi. Eu não entendo o que é isso, né? Deve ser o milímetro. Ó, já errei. Não é. Não é M20, não. Volta pra cá. Então vai ser a M22. A M22 tá parecida, hein? Olha aí, rapaz. Deixa eu só ver. Espera aí. Mas não tem nenhuma borrachinha? Como é isso aqui? Acho que tem que tirar a borracha do outro. Ou será que vem alguma borracha aqui dentro? Pode ser que venha alguma coisa aqui dentro, hein? Ah, olha aqui. Olha aí, rapaz. Eu já estava fazendo as coisas erradas, achando que vinha só os biquinhos. Não vem, não. Vem a borrachinha direitinho, ó. Até com ralo, ó. As borrachinhas com ralozinho aqui. Tamanhos diferentes. Pelo visto vai ser essa daqui, porque é a M22. Então é essa mesmo, ó. Encaixou perfeitamente. Ué, doido, um profissional desse aqui é... Ó, gente. Se vocês precisarem de encanador aí, já sabem, né? Só me contactar aí que eu estou disponível. Ah, vamos lá. Tem essa chave também, que eu acho que não vai precisar. Ah, nem precisa, eu acho. Já está bom. Está apertado isso aqui. E aqui, pelo que eu entendi, ó. Tem uma borrachinha lá dentro. Borrachinha lá dentro, que é só... Pou. Botei aqui. Já era. Olha aí, rapaz. Vamos ver se funcionou. Abri aqui. Ó, tem que ficar aberto, tá? Tem quente e frio. Eu vou deixar sempre frio aqui ligado. E aí, tá abriu. Abriu lá, mas não está saindo água aqui. Por que não está saindo, já? Porque tem um sensor. Ele tem um sensor do lado. Se você... Pera aí. E aí, rapaz. Funcionou. Olha aí. Ah. E aí, está bom já. Está bom. Ah, rapaz. Tu é doido, rapaz. Ó. Olha lá, meiazão. Minha, ele está molhando é tudo aqui, rapaz. Ficou top demais esse negócio. Olha lá, botei a mão. Show de bola. Pressão infeliz é essa. Diminui um pouquinho aqui. Pera aí. Diminui demais. Aí. Ó, ó. Só aqui de boa. Lava os pratos. Pá, botar um copo aqui. Ô, terminei. Terminei já. Pode parar. Parece que ele tem um sensor embaixo. E tem um sensor lateral. O lateral, ele liga e fica ligado. Fica ligado aqui. Botou de novo. Parou. Botou a mão embaixo. Ele tem outro sensor. Mas o sensor de baixo, ele é, ó. Na duração bem rápida, ó. Tá vendo, ó. Aí, se você ficar com a mão aqui, ele continua ligado. Esse aqui não. Esse aqui destrava e fica destravado. Ó. Gostei, hein. Gostei por quê? Justamente por isso. Que ele tem dois sensores. Esse aqui, que é quando você tá precisando ali de água corrente o tempo todo. E não quer tá com... Não quer tá tão próximo aqui o tempo todo, né. Você tá lavando o negócio e tal. Beleza. Ei, terminei. Passou a mão aqui. Já era. Finalizou. Agora, se você vem... Ei, tu precisa lavar. É só passar uma aguinha nessa faca aqui. Aí, ó. Ó. Só coisa rápida aqui. Pronto. Já era. Eita, merda. Quase quebra. Já era. Vou guardar esse biquinho aqui. Porque, né, pra evitar problemas. Depois eu quero... Depois eu quiser voltar. Agora só vou ficar devendo pra você... Cadê eu? Cadê eu? Ei. Só vou ficar devendo pra vocês a questão da duração dessa bateria. Infelizmente, eu não vou conseguir passar essa informação pra vocês agora. Mas eu acredito que dura bastante tempo, né. Pelo menos eu espero muito que dure bastante tempo. Mas se não durar também, tem uma tomada lá do lado. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem uma tomada do lado aqui. Ó. Presta atenção. Lagula o carregador aí. Tá carregando aqui. Bom demais, ó. Tu é doido. Ó. Ó o sensorzinho ali, ó. Ó. Botou. Toma ali água. Parou. Pronto. Show de bola. Botou a mão embaixo. Mais água. Tirou a mão. Já era. Tu é doido. Ficou bom demais, ó. Ó. E ele tem proteção contra a água, tá? E PX6, né. Então, mesmo que molhe aqui, caia água aqui em cima. Nossa, que caramba que sabe filmar, viu. Mesmo que caia água aqui em cima, não vai ter problema. Obviamente que você tem que deixar isso aqui, ó. Ó. Pelo que eu entendi aqui. Isso aqui tem que ficar vedado. Não vai deixar entrar água aqui dentro, ó. Fica sempre vedadinho. Só tira na hora que você for... Aí, tô com a mão suja. Na hora que você for carregar. Terminou de carregar? Coisa isso aí, viu. Você pode calibrar a pressão da água aqui. Você calibra a pressão da água aqui. E aí, o restante deixa que ele toma de conta. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, né. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem mais vídeos de produtos diferentes, né. É só colocar nos comentários, viu. Coloca nos comentários. É nóis. Forte abraço. E... Tchau! Não vou testar, não. Vou chamar a Mirela. Ela vai ficar bestinha. Tu é doida. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...